Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima dessa segunda-feira. E aqui no Agenda Feminíssima a gente gosta de começar sempre em autoestilo. Gente, na segunda-feira é aquele dia que a gente precisa de ânimo pra começar a semana. E eu vou ter uma convidada super animada toda segunda-feira aqui, que é a Ana. A Ana que trabalha com a Eudora e que são maquiagens, cuidados pra pele, cabelo, não é Ana? Chantinho, cabelo, hidratação, maquiagem, perfumaria. Tem coisa melhor do que começar uma segunda-feira assim? Não, não tem nada melhor. A gente já começa com autoestima lá em cima, não é Ana? Não, exatamente. E ela vai estar aqui toda semana pra nos dar a dica da semana, sabe de quem? Da Eudora. A Eudora que é do grupo Boticário, que é uma marca que já tem 5 anos, não é? Me fala um pouquinho da Eudora, Ana. Bom, primeiro veio o grupo Boticário e a Eudora nasceu há 6 anos como uma marca do grupo Boticário com a chancela e a qualidade dos produtos Boticário. Boticário é uma empresa genuinamente brasileira, né? E que desenvolve produtos, duas linhas assim, produtos maravilhosos, né? Se a gente entrar na área da maquiagem, são duas linhas, a linha Soul e essa linha Arrase, que a gente costuma chamar, que aí... Por exemplo, os batons Matte Fix, né? É uma linha de batons específicos. São maravilhosos. São os batons mais queridinhos do Brasil. Olha, é venda certa. As mulheres amam, eu amo. Me diz uma coisa, Ana. A Eudora eu não encontro na loja do Boticário, não é? Não, não. Eu compro através da representante. Da representante. Igual, gente, aquela antiga marca assim, ó, que dizia que batia na sua porta. Isso. Não é? Então, a Ana, ou ela está num lugar e ela avisa e as pessoas vão nesse lugar pra comprar, ou ela vai na casa da cliente, ou no escritório, não é, Ana? É, exatamente. As pessoas geralmente assim, me contatam muito pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, nas mídias sociais. Ó, tá aqui o telefone aqui no nosso GC. E aí eu vou e faço a visita. E também visito muito, assim, salões de beleza. Claro. Tem clientes fixas, né, que são fiéis aos produtos de cabelo. Sim, tu tá comprando um produto. De qualidade. Que tem assinatura do Boticário. Que todo mundo conhece. Por isso que a gente fala que a Eudora é do Boticário. Porque, Boticário, todo mundo sabe. Tá no mercado desde o início da década de 70. E conhece a qualidade, não é? E conhece a qualidade, não é? E conhece a qualidade dos produtos. E Eudora é uma empresa do Grupo Boticário. Não precisa dizer mais nada, não é? Fala por si. Gente, assim, ó. São muitos produtos maravilhosos. Que vocês vão estar conhecendo toda semana. Porque cada semana a Ana vai falar de um, dois produtos em especial. Isso, eu acho. Daí a fundo. Hoje a gente vai dar uma palinha pra vocês. É. Vocês acreditam que a Eudora tem até necessaire? Muitas. Olha o que é essa necessaire. Essa sim. Pra carregar na bolsa. Ela é chique, né? É. Isso aqui é legal até pra dar de presente, né, Ana? É. E daí tu tem os dois fechinhos aqui. Ficam as coisas divididas. É. Ela é um luxo. O teu dia-a-dia quer dar uma retocada no batom. O teu creme de mãos. Isso aqui eu compro separado também. Compra separado. Ana, vamos falar dessa necessaire aí dos cabelos que eu adorei. Bom, isso aqui... O que que temos aqui dentro? Posso abrir? Pode, pode. Então agora a gente vai desvendar. Essa é a linha de produtos de cabelo de Eudora. É Ciage. Olha aquele luxo. Ciage tem. Realça cor, prolonga liso, reconstrói fios, rejuvenesce fios, descine encaixos. Esses produtos são os mesmos daqueles ali? Isso. Cabelos oleosos. Ciage. Agora eu vou explicar. Então agora ela vai me explicar tudo. Blindagem dos fios é uma linha de Ciage, uma linha de produtos em que faz a selagem do cabelo. A blindagem, melhor dizer. O que que é essa blindagem? Essa blindagem, o objetivo é quem faz progressiva, quem tem cabelo indisciplinado, também. Vamos dizer assim, quem tem os cabelos mais indisciplinados, não é liso nem crespo, quer dar uma alinhada, quer arrumar, deixar... Eu fiz. E daí tu faz de quanto em quanto tempo tem essa blindagem? Depende do cabelo de cada cliente. O que que cada cliente? Se a cliente faz progressiva, de repente de 10 em 10 dias é o ideal. Tá. Tá? Tem que cuidar. Menos é mais. Essa é uma dica pra cabelo, pra maquiagem, pra hidratação e pra tudo. Gente, menos é sempre mais. Então assim, lavou, shampoo, tem que repetir a operação duas vezes. É um shampoo concentrado, então é pouquinho, lavou. Então dura um tempão isso aqui. Esse aqui, esse... Esse kit do. Esse kit do. E com essa necessaire, só eu tenho... Essa necessaire é maravilhosa. Tem umas seis unidades só. Tá? Depois segue toda a linha, mas a cor necessaire... Então essa, o que vem aqui dentro dessa necessaire, são os produtos pra blindagem. Isso. Pra blindagem, que vai o shampoo, o primer, entendeu? Tá. Esse aqui é o shampoo, o primer, e isso aqui... O primer, que é o número dois, ó. O primer. Aqui a máscara de hidratação, três, passo três. E quatro, que é esse produtinho aqui, que é o efeito antifreeze que tu usa no cabelo. Molhado ou seco. Saiu, deu um estresse. E isso é bom. Sabe por que, Ana? Porque não é todo mundo que tem tempo de estar no salão toda hora, né? Exatamente. Então assim, ó, com essa necessaire, essa maletinha aqui, a gente sai prontinho. Cabelo... E aqui, o que que nós temos? Vamos ver. Aqui nós temos algumas linhas de shampoo. Por exemplo, Real Sapor. Esse aqui é um mousse. Quem faz mecha, faz... Como é que a gente chama? Aquelas californianas, não é? Mechas californianas. Que vão ficando amareladas. Isso. Esse mousse, junto com o shampoo, realça a cor e desamarelador. Esse mousse não dá aquele efeito amarelado de queimado. Ai, que bárbaro. Ele deixa, por exemplo, o cabelo platinado, que todo mundo tá usando agora. Tá. Show de bola. E usa. Aí sim, esse aqui é a pessoa que tem que usar. Então tu vai uma vez no salão, faz a tua mecha e depois tu faz a manutenção com esse aí. A manutenção tu faz com esse produto. Tu não precisa ir fazer a manutenção no salão. Não. Por exemplo, esse outro shampoo, Reconstrói Fios. Pode ser pra quem tem química no cabelo ou não, tá? É um shampoo que, olha, ele é um dos meus campeões de venda, junto com o Prolonga Liso. Ele é um shampoo que restaura o fio. Ah, tu tem um Prolonga Liso também? Tem. Mas ela tem tudo. Tem. Deixa eu ver. Olha aqui. Deixa eu ver aqui. Realça a cor. Aqui. Aqui. Esse aqui. Quem faz progressiva e tem muita gente que faz. Quem faz relaxamento. Quem faz... Celulagem térmica. Celulagem térmica. Tá aqui, ó. Esse é o segredo. A linha completa. E o shampoo noturno é um segredinho. Shampoo noturno? O que que é isso? Esse é o shampoo que tu vai usar. Dependendo da frequência em que você lava os cabelos. Vai usar. Um dia antes de você lavar, passa no corpo do cabelo, não na raiz. Mas ele é seco? Não. É um cremezinho que tu vai botar na mão. Menos é mais. Um dia antes de lavar. Menos é mais. Então eu boto um cremezinho na mão, passa no cabelo. Não passa na raiz e passa em todo o corpo do cabelo. E dorme. O cabelo vai acordar seco. Não vai ficar molhado com aquela aparência de creme. Claro que menos é mais. Não esqueça. Tá, mas daí eu lavo o cabelo no cabelo. E aí, não. Aí tu lava de manhã. Sim. Se tu lava de manhã, ok. Lavou. Se tu lava à noite, tu vai passar o dia com o teu cabelo alinhadinho, bonitinho. Que maravilha isso. Hidratado. E prolonga a tua progressiva. Ajuda. É mais tempo. Precisamos de toda a coleção em casa. Mais tempo. Exatamente. O que mais que nós temos aí? Nós temos o Rejuvenesce Fios, que é um tratamento muito legal para quem tem. Assim, não é uma queda de cabelo, vamos dizer assim, que tem aspectos clínicos, médicos envolvidos. Não. Mas queda de cabelo. Queda de cabelo quebrado, mal cuidado. Isso. Ou o cabelo está muito, sabe, com fio envelhecido, assim, as cutículas muito abertas. É um tratamento que são quatro passos. São quatro itens. É o shampoo, um condicionador, um, para quem está com a queda um pouquinho acentuada, um tônico capilar, que tu faz uma massagem na raiz, com o cabelo úmido, isso é importante dizer. E a partir de 21 dias, começa a aumentar, a crescer um pouquinho mais de cabelo. Mas preste atenção, não é uma questão assim, para questões clínicas, pessoas que estão com alguma alteração metabólica. Não, daí tem que consultar o médico. Exatamente. Isso aqui é o máximo, porque isso é uma coisa que a gente faz assim, ó gente, ó. A 15 centímetros, é um selador com eau de parfum. Olha que lindo. Que é o eau de parfum mais famoso de Eudora, está em Eudora há seis anos, foi desenvolvido em Paris. Não, vocês não tem noção, a delícia que é esse. Porque eu, vou botar um pouquinho, porque eu amo, amo. Essa é das minhas. É. Ana, me diz uma coisa, e para a gente finalizar hoje, tu trouxesse... Os botões matte fixos. Esses botões maravilhosos. São todos matte líquidos, da tecnologia no transfer. Ou seja, pôs, fez o contorno, cumpriu, em seguida ele seca e dura de seis a oito horas. Não transfer. Então, tu pode beijar, tu pode tomar um cafezinho, que não vai sair. Pode. 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 Não um beijo, você pode beijar. Pode. O selinho dá. O selinho dá, dá. Não, claro que não, né? Mas é show de bola. São os meus campeões de venda também. E deles, eu destaco o Nude Elegante, o Malvatricine. Na verdade, eu ia dizer o Nude Exclusivo, que é o que eu tô hoje. As cores, a gente nem sabe qual mais linda, né? São 18 cores. A gente nem sabe. E é isso que vocês vão ver aqui toda segunda-feira, com essa querida aqui da Ana. Olha, Ana, vou te dizer, ela é uma vendedora e tanto, hein, gente? É, eu tô há quatro anos e meio. Então, ela vai nos trazer tendências, novidades da Eudora, e se você quer ver na sua casa ou no seu escritório, olha embaixo aqui no nosso GC, está o contato da Ana, que ela vai até você, não é, Ana? Exatamente. Ou então, pelo menos, tu diz onde é que tu vai estar. Onde é que a gente é o melhor lugar pra cliente. Segunda-feira, vocês já sabem, ela está aqui no Feminíssima, não é? Então, é um lugar também legal pra te encontrar aqui no nosso estúdio. Sim. Mas a Ana vai até você com esses produtos maravilhosos e, principalmente, levam assinatura de boticário, não é? Então, estamos falando de Eudora, Eudora que veio pra ficar e que já conquistou, começou conquistando. Tácia, Maria Bernardes, todas essas blogueiras conhecidas que todo mundo conhece. Bruna Malheiros. Alice Salazar, não é? É. Essa campanha maravilhosa que teve com a Bruna Marquezine em Paris, que foi o lançamento da alta costura em Paris, foi fantástico. E com certeza vai conquistar você. Aqui no nosso Agenda Feminíssima, segunda-feira, então, a gente tem um encontro marcado, hein, Ana? Estarei aqui. Te espero aqui. Estarei aqui. E não saiam daí, porque nós temos agora Carlos Lemos, que foi dar uma voltinha lá na ideia. A ideia que é quem faz o nosso cenário aqui, lindamente, a ideia design, no DC Navegantes, e o Carlos foi lá ver as novidades. Oi, Carmen. Estou aqui no DC Navegantes, na loja Ideia Design. Como eu te falei, muitas coisas bacanas para a gente poder conversar e mostrar para todos aqueles que querem fazer uma reforma, comprar uma peça especial ou visitar e escolher, conhecer as novidades do mercado. A gente vem conversando sobre vários detalhes, desde a decoração de coisas simples, mudando cor de parede, usando revestimento, falando de almofadas, vários toques. E as pessoas vêm comentando que elas gostariam de receber uma ideia, uma dica de peças imóveis. Por isso que eu quis vir aqui e apresentar para vocês algumas coisas muito interessantes que eu encontrei aqui na loja. Eu adoro mesas de jantar, em especial porque elas, além de reunirem todas as pessoas e proporcionarem momentos agradáveis, elas são peças que eu acho que são fundamentais no desenvolvimento do nosso trabalho. É óbvio que eu vou começar por mesas brancas e pretas, porque são as cores que a gente mais utiliza nos nossos projetos e eu, em especial, porque adoro branco e preto. Nós temos mesas com diferentes acabamentos. Aqui vocês podem ver tampos em vidro branco. A mesa tem uma estrutura de madeira com um detalhe em branco que se adequa a qualquer tipo de desenvolvimento de projeto que a gente faz. E eu resolvi colocar as duas juntas porque eu achei muito interessante a ideia de uma mesa extensível. Vou pedir uma ajuda para o Fabiano para vocês verem. Essa mesa tem 1,50m enquanto está fechada. Vamos lá, Fabiano. A gente consegue estendê-la ainda mais, ela vai ficar com 2,10m, o que garante um número muito maior de pessoas sentadas à mesa sem a gente necessariamente ocupar no dia a dia o tamanho de uma mesa dessas. Eu acho que essa flexibilidade é algo muito interessante nos nossos projetos. Essa lâmina de madeira pode vir em outras cores. Pode ser laca ou branca. E esse vidro, igualmente, a gente também pode ter outras tonalidades. O que torna essa mesa, além de extensível e prática, extremamente flexível na questão dos acabamentos e no tipo de ambientação que a gente quer. A gente vai continuar andando aqui na loja porque a gente tem outras peças, tão bonitas quanto, com outras características. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais. Saindo das mesas funcionais, aquelas que são limpas, clean, quatro pés, aquela visão tradicional que a gente tem de mesa, a gente busca também peças de design. Esta mesa é sensacional e todos os projetos que eu desenvolvo, eu procuro mostrar para os meus clientes a diferença entre uma mesa bem tradicional e uma peça que pode ser o centro de todo o espaço. Esta é uma mesa desenvolvida por um escritório chamado Latog, cuja preocupação deles é mostrar sempre uma referência à natureza. Aqui eles brincaram com a ideia de renda, com a ideia do trançado. É uma mesa de nogueira, um design lindo. E o pé da mesa é o grande detalhe. Então, a gente está mostrando para vocês qual é a importância da gente ter uma peça com essas características. Porque a gente só valoriza o nosso espaço, o nosso ambiente, utilizando uma peça com tanta importância. Eu acho importante quando a gente usa uma mesa dessas, com uma característica tão forte de design, procurar cadeiras mais neutras. Eu acho que o interessante é a gente ter uma diferenciação para valorizar algumas peças. e esta aqui é sensacional, vai ficar linda, num ambiente que a gente vai projetar. Agora vamos ver uma outra peça, que é o oposto dessa, mas igualmente impactante. Vamos lá! Nem todos os ambientes conseguem ter um espaço para uma mesa circular, mas elas facilitam muito na nossa ambientação. Quando a gente vai dispor as cadeiras ao lugar aqui, a gente consegue ter seis pessoas extremamente confortáveis, e até oito se a gente gostar de ficar mais apertadinho. Neste caso, que vale bastante, além da peça ser interessante, o pé ser bastante impactante, é a gente procurar cadeiras que facilitem essa aproximação de seis ou oito pessoas. Quanto mais pessoas nós quisermos na mesa, cadeiras mais slim, que vão fazer com que a gente tenha um aproveitamento melhor. Eu gosto muito das mesas brancas, acho que já falei para vocês, e esta em especial porque ela nos aproxima, ela nos convida a interagir com todas as pessoas. Essa mesa tem um diâmetro bem generoso, a gente tem um metro e quarenta. Então claro, quando vocês forem utilizar uma mesa circular e com esse diâmetro, a gente tem que prever que nós temos que ter uma circulação adequada ao redor do nosso espaço. Mas uma mesa assim torna o nosso ambiente muito mais aconchegante, porque as pessoas ficam muito mais próximas e todos interagem diretamente. Pensem nisso. E agora eu vou mostrar a última mesa para vocês, antes que vocês saiam correndo e venham aqui conhecer as outras novidades. Eu selecionei essas quatro, e vocês virão aqui para conhecer as muitas outras mesas que eles têm. Vamos lá. A minha última peça volta para as tendências do nosso mercado. O cobre hoje é um material em alta, a gente vê a utilização dele em diversas peças, em acessórios, em louças, metais, e agora num detalhe de mesa muito bacana, que valoriza todo o pé de madeira desta mesa. Ela é assinada pelo Pedro Mendes, e ela tem um detalhe que torna o canto da mesa, que às vezes a gente nem percebe, no grande centro de atenção de toda a proposta de design que ele teve. É uma mesa super bonita, que favorece toda essa ambientação, e aqui o grande detalhe é explorar os acabamentos. Vale a pena a gente procurar essas novidades, porque todo projeto precisa ter uma personalização. E o grande detalhe é a gente procurar qual a personalização que a gente quer para a nossa casa. Não adianta eu dizer para vocês que isso é tendência se a pessoa não gosta do cobre. Então, quando a gente vai procurar esses móveis, quando a gente vai ir numa loja, e acho que a ideia é um exemplo disso, pelo número de peças que eles têm, é buscar a referência que faz com que a gente se sinta feliz, com que a gente goste. Eu quando venho sempre olho brancos e pretos, porque para mim é uma combinação que eu acho interessante. Mas quando a gente vai desenvolver o projeto para o cliente, tem que ser a tendência, a cor, o gosto, as particularidades de cada um deles. Então, quando vocês pensarem e começarem a selecionar suas peças, tenham a ideia de vir na ideia, só para conversar com a equipe e ver as diferenças e os produtos que eles têm. Tenho certeza que vocês vão gostar tanto quanto eu. e a gente vai voltar aqui mais uma vez depois, que é, hoje eu só falei de jantar. Eu quero falar um pouquinho sobre os estofados, mas isso fica para uma próxima vez. Carmen, daqui um pouco estou aí de volta. E aí E aí E aí E aí E aí E hoje eu estou falando de uns restaurantes que eu sou mais apaixonada aqui em Porto Alegre, e que eu sou frequentadora a Cidua, que é o restaurante Tartone. Eu estou com a Fernanda Tartone e com o Tommaso. O Tommaso que é produtor da festa do cinema italiano. E tem um motivo para ele estar aqui, não é, Fernanda? Claro, né? Parceria mais do que... Pois é. A Fernanda fazia tempo que não tinha no programa. É verdade, verdade. Mas já está intimada. É, desculpa, desculpa. Até porque a gente ama o Tartone, a comida é maravilhosa. Mas a gente se vê aqui, né? Sempre, não é, Fernanda? E o Tommaso fez uma parceria com o Tartone, não é? Porque vai ter uma semana, gente, de cinema italiano aqui no Bourbon Country. Uma parceria com o Itaú, não é? Isso, com o Itaú. E fala um pouquinho, Tommaso. E vocês fizeram essa parceria com o Tartone. Assistiu um filme italiano, saiu louco de vontade de comer uma comida italiana, não é? Isso, aí passa por aqui. É. Nos filmes tem sempre, assim, referências, enfim, à gastronomia. Com certeza. E tem esse link, assim, muito forte, não é? A cultura italiana é muito, enfim, ligada à gastronomia. Com certeza. Por isso veio natural a ideia de aliar um pouco a proposta cinematográfica. Nossa proposta são sete filmes durante sete dias, não é? É uma semana inteira, com duas sessões do mesmo filme. Exato. Não, é. São duas sessões, dois filmes diferentes, não é? Ah, são diferentes? Isso, intercalando, enfim, os vários filmes. Isso, intercalando, enfim, os vários filmes. Todos os filmes estarão exibidos duas vezes, em dias diferentes e em horário diferente. Isso permite, digamos, as pessoas programarem, digamos, ter, assim, um pouco, digamos, toda... Seguir toda a programação sem, enfim, interferir no próprio... E quais são os horários? Os horários às sete, a primeira sessão, e às 21h30, a segunda. Então, você vai na primeira sessão... E vem jantar. Vem jantar depois do Tartone. E se vai na segunda, ter sessão, já vai inspirado para o cinema, não é, Fernanda? Já vai satisfeito. Aconchegado. Como é que a gente vê a programação desses filmes? Tantas pessoas têm, assim, a vontade para escolher. E estamos, assim, com um programa, assim, que é especialmente vinculado à comédia. Tantas pessoas que gostam de comédia, enfim, hoje em dia a Itália voltou, digamos, não é? Há uma comédia, assim, de muito bom gosto, não é? E também tem, assim, posso dizer, um toque feminino, não é? A maior parte dos filmes tem, assim, uma certa sensibilidade. Temos, assim, dois filmes com realizadoras, enfim, mulheres, não é? As filhas do Comentini, que é um realizador, assim, muito conhecido na Itália. As duas filhas, a Francesca e a Cristina. E vão ser pré-estreias? São todos pré-estreias. Alguns vão ter a distribuição comercial. Sim. Portanto, em alguns casos, não temos certeza que depois entre em circuito comercial. Infelizmente, o cinema italiano tem, assim, grande dificuldade em entrar em distribuição, tanto em cinemas brasileiros. O nosso festival, o quarto ano que a gente faz isso, estamos em oito cidades neste ano, está um pouco tentando modificar um pouco esta situação, não é? Claro. Enfim, a gente gostaria, e o Brasil acho que tem tudo a ver com a cultura italiana, tem, assim, uma presença. São descendentes, não é? E como, e a gente ama uma comida italiana. Fernanda não precisa nem de cardápio especial, não é? Não. Porque a comida aqui é genuinamente italiana, não é? Exato, exato. A gente se inspira, assim, na minha tradição de família, né? Tartone é meu sobrenome, como você bem sabe. E a gente se inspira naquilo que a gente aprendeu quando era criança, comia quando era criança, das avós, dos avós. O que faz maravilhosamente bem. Ah, obrigada. Assim, eu acho que eu frequento Tartone há uns seis anos. Olha, uns seis anos. Acho que é assim. Pelo menos. O Tartone tem doze. Escrevidinhos que ela coloca que a gente sai daqui. Feliz da vida. Então vamos convidar, não é? As pessoas. Vai ser uma semana de cinema italiano. Vai ter inauguração agora nessa quarta-feira. Isso. Na verdade, o festival começa na quinta. Tá. Na quarta-feira nós vamos fazer um jantar de pré-estreia, vamos dizer assim. Sim, isso é pré-estreia. Né? Aqui no Tartone, com ingressos vendidos antecipadamente. Como é que faz para adquirir os ingressos? A gente pode entrar em contato aqui com o restaurante. Ou no próprio site, né, Tomaso? Então, site e telefone aqui no nosso GCE. Isso aí. Aí vocês podem entrar em contato conosco e comprar. Ou vir até passear aqui no shopping e adquirir, né? Então vai ser uma entrada, três pratos principais e uma sobremesa. Tá tudo bem caprichoso, tudo linkado com filmes, né? E tem toda matemática. E a ideia é fazer uma noite especial. Claro. Com bastante alegria, né? Que bacana. Que típica dos... Isso. Os italianos, né? Isso. Vamos ter um brinde especial do nosso patrocinador, que é a pasta garofala. Por isso, digamos, o cardápio vai ter, assim, um particular enfoque nesta tradição italiana, que é da pasta, não é? Antes do jantar, vamos ter, assim, curtas cinematográficas, exatamente produzidas pela Garofalo, mas por autores, assim, consagrados, não é? Que é o Terry Gilliam, mas é do Monty Python, fez, assim, um curta sobre a cultura napoletana. Portanto, trabalhando um pouco, digamos, folclore, digamos, napoletano, as tradições napoletanas, não é? Então, vamos ter, assim, este link entre, enfim, o local que produz, enfim, este material, não é? Muito bacana. E, enfim, os pratos, magnificamente preparados aqui, não é? Tudo chato com chato de ouro. Vamos, né? Vamos. Não, a gente assiste um filme naquelas salas que são maravilhosas, que, pra mim, são uma das melhores de Porto Alegre, não é? A gente fica super confortável, entra nesse clima italiano, vem aqui, come uma comida maravilhosa, se sentir um pouquinho na Itália, não é, gente? É, a ideia é essa. Uma semana, então, de Itália. Isso. Esperamos que as pessoas aproveitem, venham, prestigiar, porque eu acho que é um esforço cultural que a gente faz, né? Pra trazer alguma coisa diferente pras pessoas. A gente vai unir aquilo que... Ninguém fala em Itália e não pensa em comida. Não existe isso. Não existe esse link, né? Então, a gente vai unir as duas coisas, fazendo esse jantar bacana. E, claro, durante a semana, todo mundo que viesa e vier aqui, vem finalizar a sua noite aqui com a gente, ou começar a noite aqui conosco. Então, assim, ó, gente, não esqueçam. Nesta quarta-feira, dia 30, vai ter a estreia, o evento de estreia, não é? Do cinema italiano, da festa do cinema italiano. Começa às 7h30, com curta-metragem. Isso. Na sala de cinema. Depois, tem o evento aqui no Tartone. Isso. Você pode adquirir os ingressos, ou aqui no Tartone, ou entrar no site da festa do cinema italiano, que está aqui no GC. Quem vier com o ingresso do filme, ganha desconto aqui durante a semana. Durante a semana, claro. Porque essa festa, gente, ela se estende por uma semana. Quarta-feira, então, é a estreia. Na quinta-feira já começam os filmes e vai até quarta-feira da outra semana. Exato. Acho que ficou bem explicadinho, né? Acho que sim. A gente quer todo mundo aqui. É um super programa, um programa muito bacana. que a gente pode fazer até com casais de amigos. Vem para o shopping, vai para o cinema e depois finaliza aqui, né, gente? Finaliza aqui, né, gente? Exato. Super obrigada. Muito sucesso. Obrigada. E a gente tem que fechar dizendo que amo o Tartone, que fica aqui no Bourbon Country, no segundo piso. A gente quer todo mundo aqui. Música São 42 anos de Doutor Timote e mais dois anos aqui no Endereço Novo. Quem é que não conhece a Sanduixeria Flores de Primavera? Está comigo aqui a Karina. Tudo bom, Karina. Os dois que dispensam qualquer apresentação. E a gente está aqui, ó, gente, nesse deck bárbaro da Primavera, que está de Endereço Novo. Quem conhece a Sanduixeria de Primavera? Quem não conhece, por favor, né, venha correndo, né? Não conhece Porto Alegre. Não conhece Porto Alegre. Mas não é verdade, Karina. Olha, a gente descobriu isso quando a gente se mudou. Na realidade, eu acho que é bem isso. Porque a gente estava lá no Dr. Timote, tantos anos, meio que acomodado. Quando a gente fez essa mudança... Acomodar foi sempre assim, quase assim. É, exatamente. Essa é a acomodação do Primavera. É, mas a gente não tinha oução do que era o Primavera. Então quando a gente veio pra cá, a gente foi tão bem recebida por esse bairro, e os clientes vieram, e os telefonemas, que eu acho que todo o trabalho que o meu pai e minha mãe fizeram, porque na realidade... Agora foram eles que começaram, né, eu sei. Então eu acho que tudo valeu a pena. Tá muito bom, a gente tá muito feliz. Gente, eu conheço as tuas, a Karina e a Silvina, desde o tempo do colégio do Bom Cereiro. E aí elas me contaram. Onde a gente dobrava a saia na esquina, a saia da aula. Então eu conheço o Primavera, assim, de muitos anos. E claro que o Primavera é uma parada obrigatória, né? Sempre foi, sempre foi. O meu papel aqui, quando as gurias vieram pra cá, foi quando eu comecei a ajudar informalmente e agora eu sou um contratado formal de cuidar dessa parte de relacionamento e dar uma assessoria de marketing pra elas. Escolheram mal, né? E aí eu sou praticamente filho de Dona Tereza, né? Quando eu vejo Dona Tereza aqui, eu já falo em argentino, em espanhol e já me dá igual. Mas quem é que não é um pouco filho da Dona Tereza? Todos nós somos, sim. Que era a Sanduíche Tempo de Colégio. Claro. Aí elas já tiveram a Flor de Primavera dentro lá do Teatro São Pedro, teve Flor de Primavera ali embaixo da Santa Casa, na Praça Dom Feliciano. Então vários lugares, vários postos de lojinhas de conveniência já tiveram o Sanduíche Primavera e a Torta Fria, que é marca registrada. Aí quando elas vieram pra cá, ai Moutinho, tu nos ajuda a virar assunto, trazer umas pessoas pra cá. Calma, vamos abrir. Primavera virar assunto. Não existe isso. E o boca a boca aí, agora com o investimento do mundo, internet e rede social, foi o que foi e agora elas não param, né? Na realidade, eu sempre digo, quando eu vim ver esse ponto, meus filhos estudaram em província a vida toda. Agora são dois homens, claro. Então esse bairro, quando eu cheguei aqui, ele me remeteu a quando eles eram pequenos. E eu me lembro que eu e as mães, nós ficávamos nas esquinas ali, ó, não tinha nada. Não tinha onde ir. Quando eu vim pra cá, eu fiz o quê? Primeiro assim, o sol, é outra coisa, o verde. Então aqui, ó, vai dar certo? Vai. Mas com certeza e não tinha como... É, e é muito legal que toda a subida aqui da rua, no caso do colégio, tem garrafa. Claro. E a gente fica morrendo de... Aí as pessoas ficam paradas. Quem não sabe ainda que vê esse deck, já aposta e já fica parada. Uma vez por mês, as gurias fazem com co-working e co-brand de outras... Fazem feirinhas aqui, tem bazares, bazar de final de ano, bazar de páscoa, bazar de mãe. Então sempre tem um giro aqui nesse deck que ainda vai, já se tornou um fã direto. Sempre agitado. Exatamente. Porque na realidade, não, doutor Timóteo, a gente tava super limitado, não tinha o que a gente fazer. Sim. Então aqui a gente viu essa possibilidade. Não, tem uma novidade agora, que é o almoço. Sim. Que é maravilhoso. O melhor almoço. Não, é o melhor almoço. A sua vinagrete de Dona Tereza é o prato principal, a preferência de gostinho. Acabei de almoçar agora o deles. Eu vou dizer pra vocês... É o melhor almoço. Que na realidade, quando a gente começou, tem o almoço, né? E aí eu notei que aqui a gente precisava de alguma coisa. E aí a gente começou muito humildemente, como eu digo, bem devagarinho. Com uma saladinha, umas saladinhas, aí começou a crescer... A empanada. A empanada. E a mãe sempre colocando a mão, né? Porque minha mãe, gente, ela coloca a mão em tudo. E ela colocando, foi, 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 cresceu. E como eu digo, parece que tudo que a gente coloca... A mãe costuma dizer uma frase que eu acho que é muito... Tudo ela faz com muito amor, né? Isso aqui é nossa casa, gente. Eu tô mais aqui, a gente, eu, minha mãe, minha irmã e meu marido, a gente tá mais aqui do que casa. Agora tem até ovo frito no almoço. Sério? Sim, tem ovo frito. Isso eu não vi. Hoje não tem, mas... Eu costumo vir nos sábados. Já teve, há dois sábados aquela, já teve ovo frito. Aí elas diziam, miotinho tem ovo frito, que eu amo ovo frito. Miotinho tem ovo frito, aí vem toda turma que eu amo ovo frito. E aí a gente se sente em casa, né? Total. Ah, é o nosso trabalho, Carmen, a gente gosta disso. A gente vem aqui, é pra isso. Eu sento na mesa com as clientes, a gente conversa, é isso aí. Tem pessoas que usam o deck pra fazer reunião de trabalho, que é muito legal. Tem chá de amigas, então elas... E aí eu te reservaram uma mesa pra 10 pessoas, o que a gente vai fazer? Vamos botar as 10 pessoas. Claro, é isso aí. Tira a foto e bota... E vamos tomando conta. E tira a foto e coloca, e posta e pega pra marcar a gente. É isso. E tantos anos de história, né? Não. A primavera é muito mais que o sanduíche maravilhoso, que a negrita... Do que a torta fria, tem empanadas, tem as tortas de... Aquela de que eu levei, aquela de ovos moles com papo de anjo. Ai, que é maravilhosa também. A castanhas com papo de anjo e damasco, tem muita coisa. Tem que vir aqui pra olhar. Tem que vir aqui pra olhar não, tem que vir aqui pra comer. Tem que vir aqui pra comer. E além de tudo, é a fé, isso aqui. Ah, é. É comida de mãe. É comida de mãe. É mais legal que isso. Gente, assim, ó, muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui. Meu Deus, cadê? Eu te agradeço. Esse lugar aqui, gente, é maravilhoso, sempre foi maravilhoso. Não, é como disse o Niltinho, isso aqui é casa de mãe. Tem até mantinha agora no inverno. Sim, a dona Tereza, que tá nos vendo, tem o serviço de câmera Big Brother na casa. Eu entro aqui, ela pega o telefone, liga de casa, pega o Niltinho, liga pra Niltinho que temos uma novidade e agora chegou no Sandwich da primavera. Aí até eu descobri que tinha uma câmera que ela ficava escutã, vendo. Ela ficava lá praticamente o bolo do Big Brother. Não, a dona Tereza é um charme. Ó a Tereza, essas mantinhas, ó. Pronto. Lindas! E a gente quer convidar todo mundo pra vir aqui comer esses sanduíches maravilhosos que nós vamos comer agora. Sim, agora vai ser nosso. Então não fiquem com inveja, venham. Não, venham. E quem estiver nos assistindo e disser a Vi, Miltinho, Karina e Carmen, o feminista, a gente vai pensar e nós vamos dar um brindezinho pra vocês, tá bom? É isso aí, obrigada, gente. Vara aqui, ó. Feliz Ano Novo. Isso aqui é nosso. Só nosso. Parabéns, obrigado. Foi a próxima. Foi a próxima. E aí Foi a próxima. É isso aí, ó. Foi a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 na correria e pegam um café, pegam o que tem para um café e saem, e normalmente também ninguém mais recebe visita à tarde. Quer dizer, acredita-se que não. Eu ainda acredito... Isso existe o sábado, o domingo... É, é verdade. Mas eu ainda acredito que é interessante umas pessoas visitarem as outras. Saírem um pouco do celular, da frente do computador e irem para a vida real ou para casa. Convidem, aceitem convites, porque às vezes a gente convida e as pessoas também não aparecem, é um pouco feio isso. Mais feio ainda quando não avisam. Mais feio quando não avisam, a gente tem que esperar. Mas o interessante é que eu acho que abre esse leque das pessoas se procurarem. Porque hoje ninguém mais tem o carinho ou ninguém, muita gente ainda tem, mas tem que aumentar isso. das pessoas colocarem em uma mesa e se darem ao trabalho, que não é trabalho nenhum, mas é o trabalho de convidar pessoas. Mas é isso, um café da tarde... Cara, é até bem para um domingo. Um domingo. E tem um detalhe, mas tem um detalhe também, Carmen, que hoje tem muitos profissionais liberais trabalhando em casa. Então por que não montar no seu espaço uma mesa, um coffee break, para receber o seu cliente? Com certeza. Sabe, porque às vezes você recebe o cliente... Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Muito mais, porque às vezes você recebe o cliente muito a nível profissional. E a conversa, dependendo da profissão, vai ficando muito pesada. Então, de repente, a volta de uma mesa se deixa um pouco mais leve, dá um intervalo para que a coisa flua um pouco melhor. Vamos tomar um café, um chá, um suco... E mostra que atrás daquele profissional tem uma pessoa, não é? Tem uma pessoa que sabe receber. Eu acho que o importante disso tudo é saber receber e quem não sabe aprender a receber. Gente, olhem o que é essa louça, o que é esse arranjo, os arranjinhos menores... Não, está tudo assim, impecável, querido. A impressão que a gente tem é que a pessoa leva muito tempo a arrumar receber isso. Não, não mesmo, e não é porque eu tenho o hábito de arrumar que eu levei tanto tempo, não é. É a louça que a gente tem montada de uma maneira harmoniosa e coisas práticas. Isso foi a ideia desse café, coisas práticas que ninguém precise passar dias na cozinha fazendo coisas para receber. Então, é tudo coisas, bolachinhas, biscoitinhos, que tu pega num supermercado. Vai num supermercado, pega essas coisas, com exceção do bolo que foi feito, mas pega algumas coisas e coloca numa mesa de maneira que... O café não precisa mais do que uma boa geleia, um bolo, uma manteiguinha. É um café da tarde. Aquela coisa bem caseirinha mesmo, não é? Exatamente. É um café, não é aquele chá que a gente mostrou outra vez, que é um pouco mais refinado, bem reclimado. É só para tu fazer uma boquinha. No meio da tarde, para receber bem, ou até mesmo quem está trabalhando em casa e vai receber seus clientes e seus amigos. É uma excelente ideia. Receba bem. Pelo menos tenha, mostre uma mesa quarta, na condição de cada um. Com certeza. Mesmo quem quiser colocar só um bolinho, coloca só um bolo, é o que tem, vai sim, né? Mas tentar pelo menos receber bem. É o que a gente fez hoje. Então, o que não pode faltar no café da tarde, Carlos? Bom, o que eu coloquei aqui? O bolo do café, aliás, do chá, do café, do leite e coloquei um suco. Porque às vezes está um pouco calor, uma pessoa também quer um suco. Não coloquei toda a louça para o suco, coloquei apenas duas taças. A mesa está servida para oito convidados, então coloquei duas taças. Alguém quer tomar um suco? Está aqui o suco, tem uma geleia, tem uma manteiga, várias bolachinhas, doce. Porque eu acho que no meio da tarde um docinho cai bem, melhor até que um salgado. Então eu fui muito para o lado do doce. Um bolo com uma cobertura e dois mini bolos sem nada. Só um bolinho que é para botar a geleia ou a manteiga. Aproveitei a louça, como essa louça é grande, ela é para 12 lugares, então não estaria sobrando pires e pratinhos. E fui usando para acomodar os bule, para acomodar os bolos, as bolachas, para ser tudo uma louça só. Escolhi fundo rosa, que as flores da louça já são rosas. Ficou super delicado. Uma toalha rosa e os lírios e fui montando. Claro, a gente monta na intenção de que as pessoas aprendam, de que as pessoas se incentivem, se inspirem a fazer uma mesa linda. Eu acho que esse resgate, ele é muito importante. Tu resgatar esse costume, estes costumes de montar a mesa, de reunir as pessoas na volta da mesa. Exatamente. Acho assim, que quem gosta de louça, quem gosta de ter, vai colecionar, já tem que usar. Não vai guardar, para esperar, não sei quem vai usar aquela louça, nunca vai usar. Então, eu acho, e quem não tem, que não gosta, vale a pena dar uma passada em algum antiquário, alguma loja, a gente tem várias em Porto Alegre. Pega uma louça interessante, não precisa colecionar. Às vezes ela nem precisa ser toda igual, não é? Não, pode ser. As peças conversarem entre si, também fica divertido, fica bacana, não é? Eu tenho peças que eu ganhei de cliente, que era da mãe da minha cliente, da avó da cliente. Então, eu tenho o maior carinho. São algumas moças disparceradas, que elas tinham em casa, que herdaram. Que sabem o que eu gosto, que vou cuidar e que uso. Realmente que eu uso, não é uma coisa para ficar no armário e nunca mais ninguém na vida dele. Eu realmente uso todas as peças que a gente tem. Por isso que eu compro, porque eu gosto. Claro. Para ficar dentro do armário e deixar lá na loja, que vai continuar. E você, o que que acha de receber as amigas para um café da tarde? É para um café? Dá para chamar Carlos Medina? Não dá para chamar. Isso aqui? Está, né? Pois é. Aqui a gente mostrou um café da tarde. Assim mais, uma coisa mais aconchegante, menor, não é? Mas também dá para fazer um café da tarde mais sustooso. Ah, dá para transformar isso aqui num café de aniversário? Com certeza. E que é tão bacana, não é? Muito, muito. Acho que tem, hoje em dia, acho que as pessoas também estão parando de trabalhar um pouco mais cedo. se aposentam mais cedo e ficam em casa sem fazer nada, no celular, no computador. Larga o celular, larga o computador e se doam uma tarde para receber os amigos. E abram as portas das suas casas, não é? Para os amigos, para os familiares. Porque a casa da gente é um lugar tão especial e eu acho que no momento que tu recebe, ela ganha vida e tu também pega muito gosto pela casa, não é? Eu ouvi de uma cliente esses dias, ah, eu não posso receber porque a minha casa não está pronta. Mas quem é que sabe que não está pronta, né? Recebe com um tempo, como um barco. Se tu vai esperar, ficar tudo pronto, não vai fazer nada. Porque sempre falta alguma coisa. Não, tu não sabe que a vida te reserva. É bem isso. E a gente até pode faltar. É verdade. É isso aí, gente. O que a gente vamos receber hoje com o Carlos Medina foi para o café da tarde. E foi também para lhe inspirar a abrir as portas da sua casa, receber os seus amigos, familiares, queridos e celebrar a vida. Porque isso é o mais importante. Nós estamos aqui com os anfitriões da noite. Gente, olhem aqui. Se não é maravilhosa a responsável pelo meu sorriso. A Ana é responsável pelo meu sorriso. Acho que já há 15 anos, né, Ana? É que a moldura desse sorriso é muito bonita. É, não. É ela que é maravilhosa. Eu estou com a Ana. Doutora Ana Paula Delvaux, que todo mundo conhece. Alexandre Delvaux, que é cientista político, não é? E colega da Ana. Como é que acontece isso? Ele é meu colega no estrado. Olha, sabe que há anos que eu queria que ele fosse meu colega. Mas como ele é cientista político, dentista. Claro. A gente tem um relacionamento, assim, de chefe e funcionária, né? Porque ele é o pai. 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 Jura. 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 Enfim, mas agora nós estamos fazendo mestrado juntos. Que bacana, hein Ana? Mestrado em biotecnologia. Tão gostoso, Carmen. Tão legal. Não, e o que é bacana, gente, é que esses dois aqui, tudo que tem de novo, vem pra cá, não é, gente? Sempre chega aqui primeiro, não é? É, tem que hoje... Vocês estão sempre super antenados, não é? É que nós vemos um mundo de muita informação, né, Carmen? Então tem que estar sempre atualizado, né? Então, claro que hoje em dia a gente tem internet, mas a gente não viu só de internet, né? Claro que não. Tem que ir pra bons eventos, bons congressos e o mundo é dinâmico. Se não estiver atualizado, tu morre, né? E é isso que te faz a melhor, né, Ana? Ela sabe que ela é a melhor. Olha, assim, ó, não tem pessoa... Na tua cadeira a gente não sente nada, Ana. Obrigada. Ela é, gente assim, ó... E a Carmen, eu vou dizer pra vocês que é a melhor paciente desse, mesmo uma pessoa que não tem dor mesmo, né, Carmen? Ela não tem anestesia. E a gente fala, vou te anestesiar. Não precisa. Ela é uma peluca. É uma paciente maravilhosa, acreditem. Pois é, a Ana e o programa, a Mil, não é? Também. E tu e o Miguel também, sempre trazendo novidades, sempre trazendo informação pra gente, todo sábado. O diretor, Alexandre, deu boa, não é? Que eu acho que é uma novidade aqui em Porto Alegre, porque a gente via programas muito comerciais. É, é verdade. Não é? E... Você adora. Eu acho que é um dos... Não, e a vantagem é o conteúdo, né, cara? Porque o que que acontece? Como ele é um programa que tem praticamente uma hora, as pessoas que vão, elas podem praticamente fazer um consumo, dar uma aula, né? O que é difícil de fazer num canal, o canal aberto, não vai conseguir fazer nunca, né? Na verdade, essa é uma realização do sonho, né? Claro. De compartilhar com os colegas, aprender um pouquinho. A gente fala que a gente tá fazendo um mestrado, eu e ele. A gente tá aprendendo, eu e ele. É uma nova faculdade, uma atualização, eu e ele. A gente convida os colegas e a gente fica aprendendo, cara. A gente aprende junto com quem faz o destino. É, porque eles são muito generosos, esses dois. Porque desde que eu te conheço, Ana, tu sempre passa informação, tu sempre divide com a gente tudo que tu sabe, né? E sempre traz o que tem de mais novo no mercado. A melhor tecnologia que a gente encontra aqui. A população são vítimas. E, Carmi, o legal também, desde que eu tu começaste o teu programa, tu viu? Hoje nós temos as mídias sociais. Então, tu passa o programa, tu põe no teu canal no YouTube. Hoje tu pode fazer as lives aqui. Com certeza. Então tu consegue distribuir a tua matéria, o teu assunto. Isso é muito legal, né? Então as pessoas assistem em vários lugares do Brasil, no interior. É impressionante quando vem assim uma pessoa, tô assistindo aqui em Paris, tô assistindo no Japão, tô assistindo em Santa Catarina. Então assim, tu consegue levar a informação, a informação de muito conceito. Porque a vantagem aqui no Rio Grande do Sul é que nós temos profissionais muito bons na área de saúde. Claro, o programa não se fixou só apenas saúde. Claro que é a base central. Mas é assim, qualidade de vida. Então, sabe, os tu atuam também bastante na área de arquitetura, outras áreas. É, a qualidade de vida também. Mais comercial. Mas nós temos muita coisa boa. O nosso é muito local. O de vocês interessa. Todo mundo. Todo mundo, não é? Porque ele leva muita informação. Agora, Carmi, deixa eu te dizer. E não porque eu tô na tua frente, mas o teu programa é maravilhoso. Ai, é que a gente se ama tanto. Vocês não têm noção. Mas é um amor de 15 anos. Desde que é a primeira vez que nós nos vimos, né, Carmi? Carmi. Foi uma amizade assim que começou em nunca mais ser menor. É. Então assim, ó. Eu sempre digo, mas quem quer saber, a dona do meu sorriso, é ela. E hoje vocês estão recebendo a Living, recebendo vários arquitetos convidados, não é? Porque a Living, ó, tem uma reportagem linda. E ela é impressionante a revista, a qualidade. E a gente sabe, né? Não é fácil. Não, e ela não é só voltada pra arquitetura. Não, não. Ela parece uma Vogue. É. Não querendo... A qualidade. Porque eu acho a Living mais bonita que a Vogue. Eu vou até te contar como é que eu conhecia a Living. Porque na verdade assim, quando a Márcia chegou aqui, porque a Márcia também é minha paciente, tá? Toda da revista. Ela quando chegou aqui pra ser minha paciente, a minha clínica tava cheia já de Living. Ela chegou aqui e tava cheia de revista Living aqui. E ela falou assim, ah, tu gosta da Living. Eu disse assim, eu adoro essa revista. Eu já comprava a das bancas. Porque ela é maravilhosa. A gente fala Vogue porque eu compro Vogue nos Estados Unidos. Eu venho sempre com a Vogue americana, eu venho com a minha mala cheia de revista americana. Até porque os pacientes gostam de ficar aqui na sala de espera olhando umas revistas americanas e tal. A gente sempre traz. Mas ela, em termos de revista brasileira, é a mais bonita que tem. E tem um conteúdo bem diversificado. Aqui tu fala de moda, de decoração, de saúde. E ela é nossa, ela é nossa. Ela é chique, maravilhosa, que tem uma vogue americana. E ela é nossa, que legal hoje. Living. E hoje a gente veio pra participar aqui do evento da Living. Direto da clínica da doutora Ana Paula Delvaux. E agora a gente vai fazer imagens. Vamos aproveitar o evento. Com certeza. Obrigada, Viola. Eu te agradeço. É sempre um prazer receber essa dupla aqui conosco. Porque a gente gosta demais deles. Isso é de coração. E aqui no evento quem é? Que é muito bom. encontro meus dois parceiros amados, Carlos Lemos e Rogério Pandolfo. Qualquer evento de arquitetura que tem uma importância, os melhores estão aqui. Ai, que surpresa. Gente, vocês estão super próximos agora da Mostra Elite, não é? Que os dois vão participar. Sim, verdade. Mas são os preparativos. Correndo, né? Porque a gente tem uma inauguração daqui há praticamente um mês, quase pouco, e agora é a reta final. Se envolver, finalizar, levar todas as coisas pra lá. Estive no teu espaço hoje. Ah, você não tá lá. Eu também fiz pilotar o tempo. Ele já cresceu. Gente, o espaço do Carlos, o espaço do Carlos são contêineres, né? Todos que estão lá são do Carlos. Mas o legal é que tem uma vista da ponte do Guaíba que vai ficar em mudança, vai ficar muito legal. Porque não tem sentido. É isso aí. Dá pra adiantar um pouquinho muito do que vão ser os projetos? Bom, o meu ambiente não é tão grande quanto o do Carlos. É uma sala de estar. Mas foi mega também. É, tem 50 metros quadrados. E eu vou fazer uma sala de estar, jantar, e eu vou voltar um pouquinho às minhas raízes, vou fazer ambientes bem coloridos, né? E vou me inspirar um pouquinho na natureza. Vamos inspirar em água, céu. Já que a gente tá do lado do rio Guaíba, né? Eu quero buscar um pouquinho. Mas isso aí deve ser um resquício daquela viagem que tu fizesse pra Itália. Ou pra Itália ou pra Índia, né? Ou pra Índia. Ou pra Índia. É uma mistura. É uma mistura. É uma mistura. Agora o Carlos vai usar bastante coisas, talvez, da Índia. Pois é aí com o Carlos. Eu vou fazer uma casa container, eu vou trazer o rio, a ideia do céu, da natureza pra dentro do espaço. Ele é extremamente aberto. E ele tem um pouco de cada uma dessas viagens, assim. Mas eu não vou fazer um espaço totalmente fundamentado no conceito Índia. Provavelmente eu até estarei. Ah, sim! Eu não esqueci. Mas o ambiente é extremamente contemporâneo. E a ideia é justamente a gente explorar esse lado da sustentabilidade, do aproveitamento dos pontâneos, pra que nós consigamos mostrar um espaço sofisticado, confortável e divertido, assim. Eu não sou o colorido. Porque vocês dois seguem quase caminhos opostos, não é? Quando tem que usar a criatividade, vocês seguem caminhos opostos. Mas os dois são extremamente ousados. Eu acho que isso é uma semelhança. É, eu acho que é uma característica. Porque são extremamente ousados e reverentes, não é? E eu acho que a gente precisa numa amostra de decoração. E como a amostra Elite está começando agora, a gente tem mais essa opção de poder usar mais ainda. Exato. Então não é isso. É pra ousar. Vamos ousar. E você sabe que é isso que o cliente espera. Agora eu posso falar também como cliente. Tinha. Quando eu vou visitar uma amostra, o que eu espero é isso. É ver a irreverência, ver o diferente, ver a ousadia, porque o resto a gente vê em show em vitrinhos de óleo. É, mas é verdade. É isso que as pessoas ao mesmo. Então eu acho que se todos os arquitetos tivessem esse pensamento, as nossas mostras de decoração seriam muito mais ricas, não é? Mas essa vai ser rica porque a gente está lá. É isso aí, é isso aí, é isso aí. É bom. É bom, acho que é fundamental. Eu acho que uma é numa época, a outra é na outra época, e uma é no inverno, a outra é... Hoje merece. Merece, merece. Eu acho que é bom pra todo mundo. Claro. E os profissionais também têm a oportunidade de mostrar os seus trabalhos, não é? E a gente fica super feliz de ter esses dois conosco, e vocês vão ver os espaços deles em primeiríssima mão, não é? É verdade. É verdade. É o que eu espero. Eu também. Está prometido. Então tá, gente. Muito obrigada. Obrigado, obrigado. A gente se encontra lá no programa, é claro. Então tá, tchau. Nosso programa hoje vai ficando por aqui, mas amanhã a gente tem um novo encontro às 11 horas da manhã. Se você quiser rever alguma matéria ou perdeu alguma matéria do programa de hoje, nos assiste nas reprises às 18 horas e às 1h30 da manhã. Até amanhã. E aí 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 E aí